Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. Olá, muito boa noite pra você. Piso salarial de professores da educação básica tem reajuste de mais de 30%. A portaria foi assinada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro. E você vai ver também. Operação contra a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas é feita em comunidade do Rio de Janeiro. Cerca de 40 milhões de reais dos suspeitos foram bloqueados pela justiça. O que chamou a atenção dos policiais durante as investigações foi o faturamento de um mercadinho que fica nos acessos da comunidade. Também no Rio de Janeiro, policial militar que matou o vizinho passa a responder por homicídio doloso quando há intenção de matar. E tem muito mais por aqui. Aproveite as notícias depois do intervalo. O presidente Jair Bolsonaro assinou a portaria que reajusta o piso salarial dos professores da educação básica. O aumento foi de 33,24%. Os municípios criticaram a decisão. Com o reajuste, o piso salarial de um professor da educação básica passou de 2.886 para 3.845 reais. Pela lei do magistério, esse reajuste é calculado com base nos últimos dois anos do valor aluno do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Esse custo por aluno é a quantia mínima que o governo federal tem de repassar aos municípios por cada estudante matriculado na rede pública. A definição de um reajuste de mais de 33% sofreu resistência por parte dos prefeitos, que defendem um aumento menor. Em nota, a Confederação Nacional dos Municípios disse que o reajuste é uma decisão política. Ao assinar a portaria, o presidente afirmou que está agindo dentro da lei. Havia-se impedido de muitos, mas muitos, chefes de executivos estaduais e municipais querendo 7%. Eu conversei com o Milton, o dinheiro de quem é? Quem é que repassa esse dinheiro para eles? Somos nós, o governo federal. O recurso, se a gente conceder 7%, a diferença 26% fica para quem? Como vai ser utilizado? Qual a melhor maneira de usar esse recurso? É com o professor ou é com o respectivo prefeito ou governador? É uma maneira que nós temos um meio de valorizar 1 milhão e 700 mil professores do ensino básico no Brasil. Para os professores, a lei do piso nacional é uma grande conquista e não há espaço para retrocessos. Agora é claro que nós teremos uma outra batalha e manteremos a mobilização para que governadores e prefeitos cumpram efetivamente a lei, repassando, portanto, o percentual que é devido. A Caixa Econômica Federal divulgou em Brasília as ações feitas pelo banco nos últimos dois anos para facilitar o acesso dos brasileiros a linhas de crédito durante a pandemia. Entre elas estão o desenvolvimento do aplicativo Caixa Tem, a criação de contas sociais gratuitas, antecipação do saque aniversário do FGTS e a abertura de crédito rural. O presidente Jair Bolsonaro e os ministros Paulo Guedes, da Economia, e Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, participaram da divulgação. Os saques nas cadernetas de poupança em janeiro superaram os depósitos em R$ 19,665 bilhões. Esse resultado foi divulgado hoje pelo Banco Central. É a maior retirada desde 1995. Nós vamos conferir agora o comentário da Salete Lemos. Boa noite, Milena. Boa noite, Mauro. Boa noite a você que nos acompanha aqui no Rede TV News. Pois é, na caderneta de poupança, mais uma evidência da dificuldade que toma conta de milhões de lares brasileiros. Como se não bastassem as contas do dia a dia, ainda tivemos de absorver despesas extras tradicionais para o mês de janeiro. Aliás, talvez por isso janeiro quase sempre tem saques mais altos do que depósitos, por causa principalmente IPVA, IPTU, matrícula dos filhos, gastos com material escolar. O que talvez você não saiba é que a poupança fechou o ano passado com rendimento negativo e põe negativo nisso. 6,3% de rendimento negativo, uma péssima opção de investimento. Por quê? Porque não acompanhou a alta dos juros, que, aliás, nesta semana subiram um pouquinho mais, hein? Agora, juros na casa de 10,75% ao ano. Ou seja, juros de 10,75% no mercado financeiro, poupança 6,1% no ano. Hoje, para você ter uma ideia, o mercado financeiro estava oferecendo papéis com rendimento prefixado, pagando inflação, que fosse aí 10% inflação, mais 7% de juros no ano. Portanto, se você tem sobras de orçamento, muito cuidado para não cair no chamado conto do vigado, tá? Destaque também, nesta semana, para a indústria. A indústria, mesmo com essa puxada forte dos juros que nós estamos sofrendo desde o ano passado, fechou o ano de 2021 com crescimento. Crescimento nos índices de emprego, faturamento e utilização da capacidade instalada. É um resultado que a própria indústria considera difícil manter neste ano, por causa, exatamente, da alta dos juros. O que acontece quando os juros sobem na economia? Você não investe, porque o dinheiro está muito caro, então você tem queda do investimento e queda do consumo, porque o crédito fica mais caro. Pensa nisso. Aproveite seu final de semana, eu volto na próxima sexta. A Polícia do Rio de Janeiro fez uma operação na favela do Jacarezinho contra a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Cerca de 40 milhões de reais dos suspeitos foram bloqueados pela justiça e a ação também cumpriu mandados de busca e apreensão no Rio Grande do Norte. Os policiais entraram no Jacarezinho com destino certo. Endereços de comerciantes que colaboram com a lavagem de dinheiro do tráfico da maior facção criminosa do Estado. Aqui no Jacarezinho, os alvos são açougues, mercearias e distribuidoras de bebidas. E o que chamou a atenção dos policiais durante as investigações foi o faturamento de um mercadinho que fica nos acessos da comunidade. Em aproximadamente dois anos, o estabelecimento, mesmo sendo de pequeno porte, faturou 30 milhões de reais. Através de uma análise financeira, a gente tinha um panorama de lavagem de dinheiro e através de uma ação em loco que foi feita hoje, a gente pôde constatar que essas pequenas mercearias realmente não possuíam lastro para ter essas movimentações financeiras. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão dentro da comunidade e no Rio Grande do Norte, onde mora um dos traficantes apontados pela polícia como dono do Jacarezinho, Marcos Vinícius da Silva, conhecido como Lambari. Também foi determinado o bloqueio de cerca de 40 milhões de reais e o sequestro dos bens dos suspeitos de lavagem de dinheiro. Nosso objetivo nessa investigação era atacar o dinheiro fruto do tráfico de drogas. Em duas semanas, esta é a segunda operação realizada pela polícia no Jacarezinho. A primeira foi no dia 19 de janeiro, com a ocupação de duas comunidades por parte das polícias civil e militar dentro do novo programa do governo do Estado, o Cidade Integrada. A ação de hoje também está ligada ao projeto e tem como objetivo enfraquecer o domínio de criminosos na economia local. Independentemente de tráfico ou milícia, o que a gente vai combater e o que a gente vem combatendo é a exploração daquele território. Nós vamos agora fazer uma conexão ao vivo com o Rio de Janeiro, mas para falar de um outro caso. Você se lembra do sargento da Marinha que atirou no vizinho achando que se tratava de um assaltante? Agora ele vai responder por homicídio doloso, que é quando existe a intenção de matar. E quem tem as informações para nós é o repórter Tony Vendramini. Tony, boa noite. Conte para a gente como é que surgiu essa mudança na qualificação do crime. Boa noite, Milena. Boa noite, Mauro. Muito boa noite a todos que nos acompanham. É isso mesmo. Durante a audiência de custódia, a Justiça acolheu um pedido do Ministério Público para trocar a tipificação de culposo, como havia sido apresentado pela polícia, para doloso. Para o MP, o Aurélio Alves Bezerra teve a intenção de matar. Esse caso aconteceu na quarta-feira à noite, no portão do condomínio onde o atirador e a vítima moravam, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. O sargento da Marinha disse em depoimento que nunca tinha visto o vizinho, Durval Teófilo Filho, e acreditou que se tratava de um assaltante. Também na audiência, a juíza converteu a prisão em flagrante do sargento em preventiva. Hoje à tarde, o corpo de Durval, que tinha 38 anos, foi enterrado. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. Obrigado, Tony. E ainda no Rio de Janeiro, 16 suspeitos foram presos hoje, durante uma ação da polícia militar. Eles estavam em quatro veículos e tentaram fugir durante a abordagem. Houve perseguição na linha vermelha, uma das principais vias expressas da cidade. Nos carros usados pelo bando, foram encontrados fuzis, pistolas, granadas, munições e drogas. O cantor Wesley Safadão, a esposa dele, Tiane Dantas, e mais duas pessoas, foram todos denunciados pelo Ministério Público do Ceará pelos crimes de peculato e corrupção passiva privilegiada por furarem a fila da vacina contra a Covid-19. Um vídeo divulgado pelos promotores do caso mostra o momento em que o casal chega ao local de vacinação e entra no espaço sem passar por qualquer verificação. Durante depoimento aos promotores, a mulher de Safadão foi questionada por que eles receberam esse tratamento diferenciado. Ainda segundo a denúncia, Safadão e uma produtora escolheram um local onde havia o imunizante da Janssen, que era aplicado inicialmente em dose única. Já a mulher dele se vacinou antes da data prevista para a idade. Uma servidora da Secretaria de Saúde de Fortaleza também foi denunciada por facilitar a vacinação irregular. Em nota, a assessoria do cantor informou que a denúncia é um exagero e que o Ministério Público busca incriminar pessoas inocentes por fatos irrelevantes. É muita cara de pau, né? Um policial militar morreu, uma policial militar morreu ao trocar tiros com bandidos em Guarulhos, na Grande São Paulo. Tatiana Regina da Silva estava de folga e conversava com um homem ao lado de um carro. Dois criminosos se aproximam. Ela saca a arma e atira. Um dos suspeitos revida. A PM é atingida por dois disparos e cai ao lado do poste. Ela morreu no hospital. Um menor também se feriu e foi apreendido. No braço dele, uma tatuagem de palhaço, que no mundo do crime significa matador de policial. Em Curitiba, uma traficante escapou por pouco da morte. Imagens mostram ela na frente de casa, conversando com um rapaz. A câmera de segurança não registrou, mas dois criminosos se aproximam e fazem cerca de 20 disparos. O jovem corre para a frente do veículo e ela se abriga no banco traseiro. Segundos depois, os dois vão para dentro de casa. O rapaz foi ferido na perna. Camila Morodim, mais conhecida como trafigata, não se feriu. Ela cumpre prisão domiciliar na capital paranaense. Dois assaltantes foram surpreendidos ao tentar assaltar motoristas em uma avenida movimentada de Cotia, na Grande São Paulo. O ocupante desse carro percebe a ação dos criminosos. Ele faz uma curva, atropela e arrasta um deles. Em seguida, dá ré e atinge o outro assaltante. A dupla fica desesperada. Os dois roubam a moto de um homem que passava pelo local e fogem. Eles ainda não foram identificados. Que imagens de todos esses flagrantes, hein? A polícia de Pernambuco segue a procura do assassino de duas jovens no município de Glória do Goitá, na zona mata do estado. Os crimes mudaram a rotina dos 33 mil moradores da cidade. A procura por Edson Cândido da Silva, de 35 anos, apontado como autor dos assassinatos, já dura cinco dias. As buscas se concentram na zona rural da cidade, onde os corpos das vítimas foram encontrados. Já Ilma da Silva tinha 19 anos. Foi encontrada com golpes de faca e sinais de violência sexual. O corpo de Cauane da Silva, de 18 anos, foi encontrado na terça passada, já em avançado estado de decomposição. De acordo com dados da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, em 2021 foram registrados 86 feminicídios, uma alta de quase 15% em relação a 2020. Um outro caso chamou a atenção dos moradores de Glória do Goitá. Ontem à noite, um homem ateou fogo na casa onde vivia com a companheira, porque ela não estava em casa. Tinha ido ao enterro da prima, Jailma, uma das duas vítimas de Edson Cândido. Agora um respiro que a coisa está pesada, né? A cachorrinha Zoe, que foi parar no Rio de Janeiro após ser esquecida em um avião com destino à Fortaleza, finalmente chegou em casa. O momento do encontro da cadelinha com a tutora foi compartilhado nas redes sociais. Vamos, vamos. Que medo que eu fiquei. Não, agora está tudo bem. Segundo a contadora Priscila Carneiro, o avião com animal saiu de São Paulo na última quarta-feira com destino à Fortaleza. Mas Zoe foi esquecida na aeronave e acabou indo parar no Rio de Janeiro. Quando cheguei no aeroporto, o rapaz da empresa, né, da Altan, disse que não havia nenhum cachorro para desembarcar, não existia nenhum cachorro. E com isso eu entrei em pânico, fiquei desesperada. Em nota, a Altan informou que, por questões operacionais, a cachorra não desembarcou em Fortaleza na data prevista, mas que manteve o contato direto com a tutora, que foi informada de todos os procedimentos adotados. A companhia informou ainda que a Zoe foi bem cuidada e chegou em segurança. Final feliz, então, né, pelo menos. Quase 200 brasileiros deportados dos Estados Unidos desembarcaram hoje no aeroporto de Confins, na Grande Belo Horizonte. Os deportados, muitos com crianças, chegaram em dois voos fretados pelo governo norte-americano. A Maria Aparecida foi presa na fronteira do México com a filha adolescente na semana passada. Ela pagou 40 mil reais aos coiotes pela travessia ilegal. E ainda não tem notícias do marido, que conseguiu se separar do grupo. A gente queria trabalhar para ter uma vida melhor, situação melhor, né? Sem visto, o Messias também tentou entrar nos Estados Unidos ilegalmente com o filho de 13 anos. Os dois foram deportados juntos. Ele saiu de Rondônia e disse que pagou 30 mil reais pela travessia. A gente aventurou, a gente aventurou pelo muro e aí os guardas pegou a gente e a gente foi para a imigração. Ficou cinco dias na imigração. Vida que segue, né? Trabalhar novamente e tentar a vida novamente, né? Recomeçar do zero. 53 voos com 3.900 brasileiros deportados já chegaram a Minas Gerais desde outubro de 2019, quando o tratamento a imigrantes ilegais foi alterado pela Casa Branca. Os bombeiros localizaram hoje as últimas três vítimas dos deslizamentos de terra em Franco da Rocha. No total, 18 pessoas morreram no município paulista. Tragédia que pode se repetir nessa época de chuvas, já que mais de 700 mil casas estão em áreas de risco na Grande São Paulo. Depois de quase uma semana de buscas, os bombeiros estão concluindo os trabalhos no município da Grande São Paulo. Mas, em seguida, começa um outro desafio para as famílias e os órgãos públicos. Isso porque, com riscos de novos desabamentos, centenas de pessoas não poderão voltar para suas casas. Dona Eliane quer retornar para Pernambuco, levando na bagagem a tristeza pelas mortes de três pessoas da família. É difícil, porque tenho 32 anos que eu moro aqui e nunca vi isso. Eu fui a primeira a chegar aqui no lugar. Para deixar a área, os moradores vão receber um auxílio aluguel, no valor de 400 reais. 400 reais dá para pagar hoje um aluguel em uma área que não seja de risco. Para ele me pagar esses 400 reais, eu tinha que voltar para morar no mesmo lugar. Aquela casa lá em cima está com risco iminente de desabar. Todas essas casas aqui da região foram interditadas, mas a informação de que as casas estão interditadas veio através da assistência social da prefeitura aqui do município. A nosso pedido, o engenheiro Marcos Moliterno, vice-presidente do Instituto de Engenharia de São Paulo, nos acompanhou até o local e analisou áreas atingidas pela tempestade. Isso aqui é um escorregamento. Tecnicamente, isso aqui é um fundo de vale, um solo argiloso, que ele funciona muito bem se ele não for comprimido pela construção que tem ali em cima. E mais importante, se ele tiver uma drenagem de água, se a água não infiltrar no solo. Que aí ele perde a coesão e acontece exatamente isso, ele escorrega. Segundo um levantamento da Defesa Civil Estadual divulgado hoje, as 39 cidades que compõem a região metropolitana de São Paulo têm 750 mil casas em áreas de risco. Não adianta construir, fazer uma ocupação ou construir uma casa numa área de risco, esquecer que lá na frente, em 5, 10 ou 15 anos, aquilo vai escorregar. Eu usualmente ouço, nossa, não sei como caiu, estava aí há 20 anos. Para a natureza, 20 anos não é nada. Segundo a Defesa Civil, 18 cidades de São Paulo decretaram situação de emergência. E destas, 12 assinaram convênios com o governo do Estado para receber recursos. O reconhecimento de situação de emergência facilita a transferência de verbas. O dinheiro vai ser investido em obras de recuperação das áreas afetadas pelas chuvas e em medidas preventivas. Nessa semana, foram liberados 15 milhões de reais. Entre as cidades beneficiadas estão Franco da Rocha, que irá receber 8 milhões de reais. A vizinha Francisco Morato, para onde serão destinados, 2 milhões de reais. E agora você acompanha a Previsão do Tempo com a Gabriela, de França. Olá, boa noite para todo mundo. Olha, a situação ainda é preocupante de alerta em Franco da Rocha, em toda a grande São Paulo. É que o final de semana vai ser de muita chuva, tá? Em todo o sudeste do Brasil, mas principalmente em Minas Gerais e em São Paulo. Nesses locais é alto risco de deslizamentos e alagamentos. Na capital paulista, a chuva chega a qualquer hora do dia, tá? No sábado, no domingo, uma chuva bastante intensa. E a semana começa com o tempo fechado, chuvoso e queda de temperatura, máxima de 24 graus. E o lado bom dessa chuvarada, intensa e volumosa dos últimos dias, é que ela contribuiu para os nossos reservatórios. Janeiro foi o mês mais chuvoso, foi o janeiro mais chuvoso desde 2017. Com isso, se a gente juntar todos os reservatórios, hoje a gente está em São Paulo com 52% da capacidade. A situação também foi positiva em Minas Gerais, onde a hidrelétrica de Furnas está com maior volume em seis anos, tá? E olha, vem mais chuva aí. Os temporais vão atingir praticamente todo o Brasil nessa área verde aqui, olha, de norte a sul do país. E tem alerta, onde a chuva vai ser mais intensa, tá? E volumosa nessas áreas aqui em destaque, entre o Maranhão e o Pará. E nessa outra área que pega Minas Gerais, sul de Goiás, leste do Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo e o sul do Brasil. Sul do Brasil que vem vivendo aí uma longa estiagem por causa da seca, né? Um prejuízo enorme para agricultores e pescadores. A Lagoa do Peixe amanheceu com milhares de peixes mortos, aí cerca de uma tonelada e meia de peixes mortos. Então, essa chuva prevista para a região é muito bem-vinda. Para encerrar, vamos ver onde vai fazer sol nesse final de semana? Essas capitais aqui, olha, Recife Natal, com 31 graus de máxima, tempo firme também em Boa Vista, onde a temperatura chega aos 34 graus, portanto, sabadão de muito sol e calor por lá. Eu fico por aqui, um ótimo final de semana para você. Tchau, tchau, boa noite. Sobre as consequências da chuva dos últimos dias em São Paulo, a Prefeitura da capital paulista criou um desvio na altura do trecho onde uma cratera se abriu na marginal do Rio Tietê na última terça-feira. A intenção é desafogar o trânsito, que ficou caótico na região. E o custo dessa obra será bancado pela empresa responsável pela construção da linha 6 do metrô. O desvio terá 10 metros de largura, sentido único e receberá todos os veículos e motos que usualmente trafegavam pela pista local da marginal. O prefeito de São Paulo acompanhou o início dos trabalhos. Nossos engenheiros, secretários, estão fazendo as solicitações daquilo que é necessário, colocando as condições técnicas e a empresa tem seguido isso. Mas é importante falar, sem nenhum custo da Prefeitura, todo custo arcado aqui pela empresa Acciona, que é a empresa que tem a concessão dessa linha 6 do metrô. O desvio será provisório e deverá atender a demanda de veículos e desafogar o trânsito até que a pista local da marginal seja liberada. Com esse desvio, a gente aumenta só 200 metros com relação ao percurso que eles fariam utilizando normalmente aqui a via da marginal. Deve concluir amanhã, meia-tarde, se não chover, mas enfim, na segunda-feira cedo, com certeza, vai estar já funcionando essa via toda recapiada, asfaltada e com um acesso bastante importante. Com isso, a partir de segunda-feira, o rodízio de veículos na capital paulista volta a funcionar normalmente. E hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. E a boa notícia vem de Minas Gerais. Pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia descobriram uma molécula que pode contribuir no combate à doença. Já em Belo Horizonte, famílias com crianças em tratamento recebem acolhimento especial em uma casa de apoio. Pedro, de 6 anos, frequenta essa casa de apoio desde 2020. Ele é do interior de Minas Gerais e foi diagnosticado com um tumor que geralmente se desenvolve nos primeiros 5 anos de vida. É uma fase assim, meio difícil, né? É muito procedimento, é... é... é muito complicado. Você ter que aceitar, né? Tem que ter muita força e seguir em frente, que não é fácil. Aqui, os pequenos recebem atenção personalizada. Todos são acompanhados por psicólogos, enfermeiros, nutricionistas e fisioterapeutas. Aqui não é feito nenhum tratamento. O tratamento é do hospital. Nós somos a essência máxima do que significa o apoio. E o que a gente percebe é o quanto isso acolhe e minimiza o impacto da doença na vida dessas famílias. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o Brasil deve registrar 625 mil novos casos neste ano. O tipo mais frequente é o de pele não melanoma, provocado pela exposição excessiva ao sol. A previsão é de 177 mil novos diagnósticos. Os tumores de mama, próstata, intestino, pulmão e estômago também estão entre os de maior incidência. O câncer é a segunda doença que mais mata no país, atrás apenas dos problemas cardiovasculares. Aqui em Minas Gerais, pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia descobriram uma molécula de cobre que pode contribuir no combate ao câncer. Os primeiros testes foram feitos em laboratório com células tumorais de humanos e camundongos. Os cientistas verificaram que o complexo de cobre induz a produção das chamadas espécies reativas de oxigênio. Moléculas capazes de atingir diretamente as células tumorais e danificar o seu DNA. A célula começa a se digerir por inteiro e aí ela entra em um processo de morte programada que é chamada apoptose, é uma morte em segurança. E isso para medicamentos de combate ao câncer ou outros medicamentos que visam paralisar a ação de alguma célula ou de algum micro-organismo é extremamente benéfico. A descoberta foi publicada numa revista científica internacional. Nas próximas fases, os pesquisadores vão colocar a molécula em pequenas cápsulas. O processo vai permitir que o medicamento seja liberado diretamente nas células tumorais. Os primeiros testes serão feitos em camundongos e macacos e só depois em humanos. Os estudos devem durar cerca de 10 anos. A gente sempre visa melhorar a vida das pessoas com a ciência, né? Então, isso brilha aos nossos olhos e saber que estamos trabalhando com um pré-candidato a medicamento que é feito, que é mais barato, mais seletivo do que já existe no mercado, nos dá realmente muita esperança. E agora os números da Covid-19 no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, 22 milhões e 617 mil pacientes se recuperaram da doença. 3 milhões e 27 mil continuam em acompanhamento. E desde o início da pandemia, mais de 630 mil pessoas morreram de Covid-19 no país. Belo Horizonte começou a aplicar hoje a quarta dose da vacina contra a Covid-19 em idosos acima de 70 anos que tenham alto grau de imunossupressão. Podem receber esse reforço, por exemplo, pacientes que fazem quimioterapia, hemodiálise, transplantados e portadores de HIV. Segundo a Prefeitura da cidade, são cerca de 12 mil pessoas que pertencem a esse grupo e devem receber imunizante da Pfizer. No momento da vacinação, é exigido laudo ou exame ou receita ou relatório médico comprovando a condição do paciente. O Rio de Janeiro retomou o calendário de vacinação das crianças, que estava suspenso desde terça-feira. Hoje, a capital fluminense imunizou meninos e meninas com idade a partir de 6 anos. Os postos também vão abrir amanhã para atender esse público. Já na segunda-feira, será a vez das meninas de 5 anos. E na terça, os meninos dessa mesma idade. A partir da quarta-feira, será feita a repescagem de todo o público infantil, que ainda não foi imunizado. Vamos então conferir como estão os dados da vacinação no Brasil, com as informações aqui do nosso telão. De acordo com a nossa apuração, os números de hoje são mais de 166 milhões de pessoas que tomaram a primeira dose de vacina contra a Covid-19, o que representa pouco mais de 78% da população. Mais de 150 milhões de pessoas tomaram duas doses ou dose única, ou seja, 70,64% da população e já tomaram a dose de reforço, mais de 50 milhões de pessoas ou 23,60% da população. Total de doses já aplicadas no Brasil passa de 667 milhões. E agora a gente confere os estados que mais vacinaram a população com as duas doses. Se acompanha aqui no mapa, São Paulo lidera com mais de 80%, seguido por Piauí, 77,4% e Minas Gerais, 74,37%. Com o cancelamento dos desfiles dos blocos de rua, a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou um auxílio de R$ 500,00 para os vendedores ambulantes que estavam cadastrados no Carnaval de 2020 para trabalhar. O benefício será pago no dia 18 deste mês, em parcela única, para mais de 9 mil trabalhadores informais. De acordo com o estudo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, esses ambulantes costumam vender os produtos em mais de 600 desfiles dos cerca de 500 blocos autorizados. E neste final de semana, a Liga Brasileira de Free Fire está de volta e você vai acompanhar todos os detalhes da sétima etapa do torneio, aqui na tela da RedeTV. Esta cena volta a se repetir amanhã. É que vai começar a sétima edição da Liga Brasileira de Free Fire, um dos games de celular mais famosos do mundo. Fez a primeira, ó, não havia mencionado de boa, só que o gás travou a nitróxia toda na mesma posição. Na última edição do torneio, eles foram os campeões. Jogadores da equipe B4 Esportes comemoraram pra caramba e prometem vir fortes nesta temporada para conseguir o bicampeonato. Ganhar a competição afeta diretamente no bolso e também na carreira. A sétima edição do torneio vai dar ao todo em premiação 2 milhões de reais. Só o campeão vai ganhar 105 mil reais. Além disso, os dois primeiros colocados vão conseguir vaga para o Mundial de Singapura. Tudo isso despertou o interesse de clubes do futebol brasileiro, que resolveram apostar pesado em equipes de Free Fire. O Corinthians, que esteve presente nas seis edições anteriores, nesta abriu os cofres para contratar reforços de peso e chegar como um dos favoritos. Um, dois, três, Corinthians! Optamos por trazer jogador com mais experiência, já em LB, ao invés de só jogador novo, igual era antigamente, e jogador mais versátil. Tipo, independente do meta, vai jogar bem. Ronaldo Fenômeno também montou um time forte do Cruzeiro Esportes para o torneio. Novo time, novos jogadores, um novo projeto. Então, não tem como não ter expectativa, né? Tanto da parte da torcida, da parte dos diretores. Um dos destaques é o Rush. Para o jogador, chegar ao time Celeste é a realização de um sonho. Consegui, tipo, o meu sonho, tá ligado? É, viver como eu quero, ganhar meu dinheiro. Meu pai e minha mãe, porque ainda não tinham uma boa condição e não era aquilo que eu queria, eu queria ajudar. O BD Vasco disputa a elite após superar as críticas e ser campeão da Série B. Foi bom, né? Porque muita gente estava falando de nós, falando coisas que nós não gostávamos, mas ainda calou a boca de muita gente. Agora, eles querem provar que são fortes o suficiente para lutar de igual para igual com os medalhões. E para o Mundial, ganha essa Série A e é isso. Tá vendo só? O bicho vai pegar nesse final de semana na Liga Brasileira de Free Fire. E você vai acompanhar tudo ao vivo na RedeTV, que transmite o LBFF 7, sábado e domingo, a partir da uma da tarde. O Palmeiras continua a preparação para a estreia no Mundial. Hoje, o clube realizou mais um treino em solo árabe. Na expectativa para a estreia na competição, a equipe Alve Verde segue firme nos preparativos em Abu Dhabi. Os jogadores não querem repetir o mesmo feito do ano passado, quando não chegaram nem na final do torneio. Com mais tempo para treinar e se preparar, eles sabem que essa é uma nova chance de fazer história no clube. Eu vejo esse ano como uma nova oportunidade de a gente fazer história. Seria errado da minha parte falar que o ano passado foi bom. Desde que a gente saiu do Brasil, a gente mudou algumas coisas que tinham sido diferentes do ano anterior. Eu acho que tudo isso tem agregado a gente para a gente chegar mais preparado no dia 8. O time também convocou para o Mundial o goleiro Matheus. O jovem recém-campeão da Copinha vai ficar no lugar de Vinícius Silvestre, que testou positivo para a Covid-19. O Palmeiras estreia no torneio na próxima terça-feira, dia 8, contra o vencedor do duelo entre Awali, do Egito, e Monte Rei, do México. O Rede TV News de hoje fica por aqui. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Obrigado pela companhia. Boa noite. Eu estou aqui amanhã. Te espero. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.